É isso, meu Big, vamos então iniciar essa partida, MapStormTube, aquele aguardo de início, é um aguardo um pouquinho mais lento e tal, não sei o que, mas agora sim, vamos colocar na tela e vamos iniciar essa partida, tá na tela, vamos para o jogo, vamos para o tiro, porta e bomba, atacando a equipe da Metsu WePlay, já fazendo a descida, Gizem King, ele já vai cravar para cima do RH, assim que tá marcando lá pelo escadão, vai ter o Dronrajara, já deixando com 78 de HP, vai ter o Mirimelio para o lado do Trilhão, enquanto o CLT consegue melhorar, sobre cima do Dronrajara, o MLG devolve o braço do CLT, a trocação é grande, mas Vegas já consegue levar mais um, 400 fazendo a liberação, mas já caiu o Niang, o Toy Voguezinho levou outro, o MLG consegue segurar mais um, que não caiu, agora é um X1, é o Toy versus o MLG, o MLG já viu a chegada, deu uma ralfada, mas também saiu machucado, pode vir o Mirimelio, o Toy tá cravado ali no cantinho, o Toy com 27 e sua dual ainda com 8 balas, do outro lado temos o menino MLG com 8 de HP e 45 balas da sua AUG, latim 7, e olha onde ele está cravando, ele pode pegar a passagem do Toy, o Toy vai chegando para tentar passar por ali, MLG tirou a cara, MLG tirou a cara na hora que o jogador podia tentar avituar a passagem, ele pode ser pego de lado, Toy vai dar a cara, já viu o MLG, já visualizou o MLG, MLG não ouviu o Toy, ele pode tomar de costas, MLG avistar, meu Deus, MLG peita a tuto e leva 1 a 0 para o 2K1. É um rápido round, consegue 3 eliminações ali, MLG, um round que quase ali poderia ter conseguido a equipe adversária, um ataque rápido, mas vamos ver se hoje o dia vai ser diferente, se teremos partidas Stomp ou mais equilibradas igual ontem. Vamos ver o Vitex já descendo ali para o Roy, para o Tinta 1, já tem barra vindo ali para cima dele, o dólar estava cravado, ele já visualizou o RH, mas foi eliminado. Guizão já viu a passagem ali do jogador, o CLT consegue levar a MLG, então já leva o RHZ, 400 já consegue diminuir a vantagem, deixa tudo igual, 3x3, ainda tem o Dodds marcando ali da B, dois jogadores vindo para cima dele, já levou o primeiro, veio o granada, ele foge, ele dança para a Miribo, o jogador deu a volta nele, ele ainda deu a volta, conseguiu dar uma rajada boa. Ninhang de um lado, quilão do outro, jogador último, vivo, tá na B, o 400 leva, a equipe da Tchukil abre 3 a 0. Tá difícil para a equipe da Matches We Play conseguir as eliminações e conseguir conquistar um round atacando, a gente sabe que apenas um round, dois, às vezes já é o suficiente na StormTube para garantir um vira possivelmente mais tranquilo, mas se continuar nesse ritmo, podemos ser aí uma certa dificuldade da Matches de segurar Tchukil. E lembrando que o mapa de escolha é da equipe da Matches We Play, granadia sendo feita ali no escadão, veio aquela por dentro da caixa, vai vindo mais uma, os jogadores vão passando, vão fazendo suas biribas, 400 leva o primeiro, levou o CLT, tentativa de trocação do Toy, a biriba é boa, Ninhang aumenta a vantagem, o Vitrix leva o quilão, cravada do Toy, um 3x4, vantagem mais uma vez para a equipe da Tchukil, o Dodds já foi avistado e eliminado pelo Vitrix, RKC consegue dar uma bala para cima do Guizinho, agora um 2x3, diminuiu um pouquinho a vantagem da equipe adversária, ainda tem o Ninhang ali na praia de dentro, RKC eliminado pelo Vitrix, olha a trocação, agora mais um x1, MLG em mais um 1x1, ele leva 4x0 para a equipe da Tchukil, lembrando, é, voltou ao modo MD3 normal, né Paldins? É, com aquele famoso, não é um formato de liga, então não tem porque você ter a questão de saldo de round para desempatar, já que você tem um terceiro mapa, né, é uma fase eliminatória, então não precisa ter tudo isso, se conseguir virar um 5x0, a equipe da Tchukil depende de um round só. E o 400 já é o primeiro, mas já foi eliminado, RHZ, pop e vira o jogador ali pelo duto, Vitrix conseguiu a eliminação, vem granada para cima dele, ele faz uma tabeladinha ali para a escada e começa a recuar, ali para o lado da CT, vieram duas biribas, ele crava na tentativa de subida, ele já viu o jogador dando a cara, um veio no pulo, ele consegue a eliminação, mas é no primeiro, Ralfa demais no segundo, mas no meio do pré-fare, acaba sendo eliminado pelo Teuzin, sobrando apenas o Vitrix, e o Teuzin, o Vitrix é eliminado, o Teuzin sozinho, ele contra 3, Dodds já achou, Dodds abaixa, chama o cobrido da equipe, vem por cima, caixa azul, ele leva 5x0 com 407, 7x3, sendo destaque da equipe da Tchukil, é, cara, fica complicado, a Mets Replay, acabou escolhendo StormTube, mas acabou não conseguindo fazer nenhum round de CT, ela tem que ter um CT perfeito, Paldino. É, esse que vai ser o ponto, né, vai ter que ter uma defesa ali, é, muito bem postada para conseguir segurar a equipe da Tchukil, o grande problema é se logo de cara começar, é, a vir, por exemplo, no primeiro round, assim, logo de comecinho, a Tchukil já abri duas eliminações e não perdeu ninguém, então ela desenha o mapa para acabar muito rápido, e um 6x0 no mapa do seu adversário, é um belo do começo numa melhor de 3. É, a MLG sobrando um x1 em dois rounds diferentes, conseguindo buscar naquele primeiro round, então, desacreditado, o jogador pegou ele costas, ele virou muito rápido para poder conseguir a eliminação, tá na tela, vamos, para o jogo, vamos, para o tiro, porta e bomba, vamos dar quebra dele. MLG já crava ali pelo trem leu, ele já viu o jogador por lá, o fode, mas, mas, foi eliminado, ele vem sendo feito pelo arregaceiro, indo lá no trilho do bombe 7A, cravadinha, é, pré-fire para cima no guizinho, Niyang já consegue levar o primeiro, 400 já chegando para tentar pegar o jogador da CT, ele acaba não acertando, pinou, e foi eliminado, Niyang faz mais uma biriba triple que o de Niyang, olha o Dodd sendo eliminado, Niyang vai para tentar o 4K, ele consegue o 4K, agora é um x1, será que o Niyang chama no round de dar GG no primeiro mapa, chama a titia? O menino teuzinho vai dando a volta, vai tentar pegar um coxine pelo meio, Niyang já encontra o bombe 7B vazio, o problema é o Niyang tentar ir para o meio depois desse plant, na verdade, ele resolveu correr, parece que ele ouviu o barulho, ali na parte de cima, o Niyang vai chegando, Niyang, pode rotacionar total para o lado do bombe 7B, ainda tem o trem auxiliando ele na passagem, pode avistar agora o último jogador, ele não viu, eles não se olharam, perdão, eles não se olharam, ele já vai chegando no bombe 7A, já para garantir o plant, puxou a treta, vai chamar no famoso, qual o número, qual a senha? 2307, a treta foi plantada no bombe 7A da StormTube, ele já vai quebrando ali, a passagem dos dutos, 4K para o Niyang, será que ele chama Nath e Tia Neide, no ponto do GG, ele garante esse highlight belíssimo, ele espera ali pelo armazém, teuzinho vai chegando pelo fundo, vai buscar entrar agora teuzinho, Niyang parece que já ouviu a passagem ali para trás da máquina, tem smoke ali para tentar tirar a visão, ele vai vir devagarinho, vai esperar o jogador não sair ali do plant, ele vai tentar dar na cara e dar uma pintada, é highlight, é o Neige, é 5 barra 0 para o Niyang, foi 5 a 0 o primeiro lado para a equipe da 2Kill e 1 a 0 o Niyang, GG 2Kill. É, consegue a primeira, a vitória do primeiro mapa de maneira rápida né Murilo, coisa que a live começou eram 8 horas, são 11h11. Mapa safe house, escolha da 2Kill, a equipe da 2Kill ataca, a equipe da Match We Play defende e assim veremos como vai ser a continuidade dessa partida, lembrando que é um mapa que vale a vaga no presencial para a 2Kill Gaming. Tá, tá aí, vamos ver então, agora como é que vai ser esse desfecho desse segundo mapa. Então vamos colocar na tela, vamos iniciar esse jogo, tá na tela, vamos para o jogo, vamos para o tiro, o porta e bomba, enquanto a energia já vem em direção a B, já viu aquela biribinha bugada marota, ele já esperou, o Vitrix vai avançando, ali na casinha vem mais uma biribinha por lá, ele na verdade já faz uma smoke para dificultar, já viu o Vitrix já estraifando, o Vitrix vai fazer biriba, ele faz aquela biriba também lá na frente, o Vitrix fez uma no pé, eu acho que era uma smoke, ele faz uma biriba ali para cima do Vitrix, é o dólar dele já levando o primeiro, ele vai ruxar, já tenta pegar o primeiro, mas o Toy consegue a eliminação no centro da BRG, cravadinho do RHZ para tentar pegar o do bom enquanto que não leva o teuzinho, CRT devolve a eliminação, Dark Dodd já pega de lado, o menino Niang foi a caça, ele já subiu o CD para ir a caça, mas o Vitrix já foi eliminado, que ele não consegue levar um, além pelo meio falso, vai pegar mais um, o Seraini vem na rajada, Triple Kill de 400 quilos, 1x0 para a 2Kill. Como essa agressiva equipe da 2Kill garantindo o primeiro round rápido, três eliminações na mão do 400, duas nas mãos do Dodd, tá difícil para a equipe da Metz, vai tendo aí, aquilo assim, tem que desbancar o favorito, não é fácil né Murilo, ainda mais uma dos atuais campeãs. Difícil, difícil, o 400 fica cravado, ali para cima do Teuzinho, o Vitrix avançando, o 400 já visualizou, o CLT consegue dar uma bala para cima do Dodd, o Teuzinho vai fazendo o Bilibarém no MF, RHZ devolve a eliminação, RHZ trabalhando para tentar essa piscada a fundo, 400 olha, o Vitrix está sempre estreifando por lá, Niang já vai preparar aquela Bilibinha bugada, eles vão avançar com o RHZ puxando o bonde, o jogador está ali no cantinho esquerdo, ele não visualizou, tomou uma bala, vai ser rajadinha, granada tabelada ali, conseguiu levar o primeiro, mas olha a entrada do Quilão, é Double Kill do Quilão, Vitrix está longe ainda para o Beck, Toi também, os jogadores vão trabalhando juntos, olha o MLG pegando a passagem, raja o primeiro, alfou pouco, ali o Vitrix, Vitrix já volta, os jogadores ainda ficam preocupados com a B, MLG já corre, 400 garante o plant, 23, 07, a trita foi plantada no bonde 7B, vai passando agora a marcação de Niang, na chegada CT, Toi ainda consegue levar o MLG, é um 2x2, Niang já viu o jogador pulando ali pela CT, ele já vai tentando pegar no pulo, rajadinha boa, é mais um pré-fare dele, ele vai tentando pegar um, o Niang leva um, 400 leva outro, mais um Triple Kill do Quilão, e está aí, 2x0 para o Tio Kill. 2x0, 6x0 para o 400, o caminho vai sendo aberto, né, Quilão e a equipe da Tio Kill nesse momento, pique Moisés, né, bateu o cajado e vai abrindo o mar aí em cima da equipe da Match of the Play, cai Teuzinho. E 400 está ousado, já ruxou ali pelo Beco, levou o Teuzinho, mas pulou longe na berimba do Guizinho, enquanto o RHC consegue mais uma pescada por ali, o Vitor que se aumenta, levando o MLG, igualando o 3x3, Guizinho vem para o canto de novo, tem 2 na reta dele, ele leva o RHC, mas o RHC acaba, o Niang conseguiu a iluminação, já viu o Toy, ele não viu o Toy atrás do caminhão, o Toy deu uma bala para cima do Niang, Dark Doddly sozinho, pode ser pego na passagem, já foi visualizado, ele tenta o pre-fare, ele volta para o Beco, ele ainda tem 40 balas da UA93, Vitor que se marcando a subida do Beco da B, o Toy marcando a descida lá do outro lado desse meio falso, enquanto o Dark Doddly vai tentar avançar pelo fundo, vai tentar a subida, vai chegando ali pela ponte de novo o menino Doddly, ele que está Dark, 10 de HP, 40 balas da UA93, ela tem o Vitor que se marcando essa subida do B, com 105, o Vitor que está com 105, ainda também 40 balas, do outro lado 46, tem na crise 65 também o Toy, Doddly vem passando no Shield, pode tentar pegar o Toy Costa, mas eu acho que já ouviram, eu acho que o Toy já ouviu, ele crava ali para tentar pegar o Toy, mas pode ser pego pelo Vitor, ele vai subindo o CT, o tempo vai passando, vai cavalando agora para chegar, o jogador pode estar marutado ali pelo Beco, ele já vem pulando, vem cavalando agora o menino Dark Doddly, ele já passa direto pelo Beco, já entrou o Bomb como se não houvesse amanhã, o Vitor que se é o primeiro combate, o Toy já está vindo ali pela CT, Doddly já está ali dentro do Bomb, vai chamando o 2307, a treta foi plantada na meira, ele vai tentar dar o primeiro combate, o jogador já vem chegando, ele já visualizou o primeiro, já levou, ele volta para a janela, ele já ouviu o jogador dando a volta, fica preocupado com o jogador vir janela, ele já subiu, ouviu, tenta marotar, tentou o prefare, Toy vem chegando, ele tem que dar uma bala, ele foi reagindo, mas foi eliminado pelo Toy, que chama de Fuse, e garante o primeiro round para a equipe da Metsu e Play. A vida do Doddly já era difícil, ele garantiu a primeira eliminação, ficou complicado para garantir a segunda, pega o primeiro round da equipe da Metsu e Play, tenta pelo menos encostar, aproveitar para mandar um salve para rapaziada, os camaradas meus aí da Dancing Trunks que estão assistindo a live, valeu Hiro, tamo junto, e vamos aí por enquanto, Chukio, a frente, Deus não? 2x1 para a equipe da Chukio, enquanto a MLG já faz aquela miribinha na casa do fundo B, vai preparando a smoke, vem o miribar para cima dele, ele já dança, o Toy tentou dar a cara ali por cima da lixeira, ele já sabe que tem lá, ele faz a miribar para cima do Vitrix, ele vai pulando, tentando dar o prefare, vai chamando e gastando, e olha onde está o Doddly, olha onde está o Doddly, o Doddly já pegando duas costas, que que é isso? Os dois jogadores avançaram bem, esqueceram do beco da B e foram eliminados, o CLT segura o primeiro, dá uma bala para cima do RHZ, que já sabe que os jogadores estão marcando essa entrada na CT, o Zinho vem chegando pelo fundo, emergindo à espera dele, ele vai no shield, na tranquilidade, vai para pegar corte, dá aquele tiro rajadinho no popô, CLT vai dando a cara, o Niang deu uma bala para cima do primeiro, é double kill de HS do Niang, 3x1 para a equipe da Chukio. O 3x1 vai colocando a sua vantagem, o Doddly agora conseguiu, ali, você não sabe se é um marote, ou se foi falha ali, de repente da marcação da equipe da Matthews e play, dois jogadores de lado, abre a vantagem, aí fica mais tranquilo para a equipe da Chukio trabalhar o round, dois aí para ter um vira tranquilo a equipe da Chukio. Já faz biribinho, 400 para cima do adversário, Teuzinho, Teuzinho fez biriba no pé dele também, ele recua, o Doddly vai entrando no B sozinho, enquanto o C&T leva o primeiro, o Tog leva o segundo, mais um 400, ele leva a eliminação, enquanto o RHZ iguala tudo no 3x3, olha o Doddly levando mais um, vai fazendo a limpa no mapa o Dodd, eles entraram o B, mas a A que está vazia, amigo, o backup chegou, vão tentando fazer biriba, vou até acompanhar essa biriba chegando, nossa, essa biriba, é, cai do lado do bombe ali, mas não tinha ninguém em cima do bombe ainda, é um 2x2, agora Vitrix e Guizinho contra 400 quilos e Doddly, o Doddly já vai chamando no plant da treta, 400 vai tentando pegar essa marcação de chegada ali pelo fundo, um já vai chegando ali pela porta do meio, para tentar garantir a entrada no pé da CT, 400 vai avançando no fundo, Vitrix pode cair ali no fundo, enquanto o Doddly já visualizou os guardadores chegando pela CT, 400 ainda preocupado com o fundo, os jogadores vão chegando por lá, já deixou um só o Bora Rabiola, já puxou a dual de novo, vai ter biriba para o bombe, ele faz pré-fare, consegue a eliminação do acervo no primeiro, 400 fez biriba no bombe, ele volta, atira a cara, o jogador Guizinho, o jogador Guizinho vai procurando, ele vai dando pré-fare, será que o jogador consegue defusar que não esteja aberto? Não, não consegue, 400 tira ele do defuse, vai perturbando o juízo que não, é só dar mais uma balinha para tirar ele do defuse, ele vai rajando o tiro, é GG nesse round, toma ali bala do RB, 400 chamando a responsa, e com 9 barra 1, vai comandando a equipe da Chukil, nesse 4 a 1, no primeiro lado do segundo mapa, Paldino. É, Murilo, a vantagem é muito grande, 400 vai comandando, 9 eliminações, 7 para o Dodris, os 3 destaques, do outro lado, o famoso 5, 4, 3, 2, 1, e o Dodris tentou avançar de novo rapidamente, mas o CRT estava por lá, CRT King conseguiu dar uma bala para cima dele, Vitrix vai trocando, 400 leva mais um, já está 10 barra 1 quilão, acabou caindo, agora caiu para um 10 barra 2, porque o Teuzinho conseguiu iluminação para cima dele, MRG desce, vai tentar pegar pelo meio, CRT consegue levar mais um, Toy vai vindo nessa marcação, MRG já visualizou, conseguiu iluminação, sai ralfado da troca, seu companheiro RHZ vem chegando ralfado, MRG vai trocando, toma ali rajada ali no fundo, MRG já passou para a CT, tem um Vitor que está esperando ele na B, será 16 de HP, apenas 10 balas dessa dual, a equipe da Matsui Play pode garantir esse segundo round, ele vai caçando no mínimo de pixel ali para o lado do escritório, a princípio ninguém viu na costa dele, ele vai fatiando cada pixel para tentar aquela balinha na teste, o jogador está ali na porta da CT, ele já visualizou a, errou, acabou errando a bala, ele vem na dual, encurtou, Raju, vai acabar a bala na dual, ele foi eliminado, Vitrix leva, a equipe da Matsui Play garantiu o segundo round de 4x2, para a 2 kill, vai tentando reduzir, é o que pode fazer ali a equipe da Matsui Play, pode virar frente? Pode, mas ela ainda tem um caminho longo, são 3 rounds que ela precisa fazer, para conseguir ter o virar frente, ainda mesmo assim, para alguns pode ter o virar bom, se ela passar frente, para outros nem tanto, a galera divide muita opinião, para ver qual lado é o melhor no mapa, com certeza, enquanto recua um pouquinho o Dóris, o Teuzinho já consegue levar 400, os Vitrix já avançou meio, a equipe da Matsui Play agora vai tentando se soltar no mapa, para buscar essas eliminações, o Teuzinho está ali avançado, temos a marcação e avançado, tem jogador no meio, o Guizinho está por lá, vamos ver, eu fico vendo para ver se o Vitrix vai conseguir uma boa jogada, vamos na câmera dele, Vitrix leva o primeiro coxinha, dá um 4x3, ele vai rajando mais um, mas caiu, Teuzinho vai avançando agora, ali pelo MF, Dóris leva mais um, Teuzinho ainda não foi avistado, 3x2, Teuzinho ainda pode fazer um estrago no coxinha, o jogador Nying já vai chamando no plant, 23-07, a trita vai sendo plantada no mundo, 7B, RHZ já avistado, tomou o prefare, Nying ainda na parte de cima, RHZ de um lado para o outro, ainda vai vir o Nying para ajudar o RHZ, conseguir a eliminação, o menino CLT King está sozinho, CLT King vai tentando dar a cara, rajando o RHZ, foi tomando o prefare, o Dolores vai tentando pegar ele de qualquer jeito no prefare, 3 jogadores, um na porta, trabalhando na cruzada, ele vai rajando, ele foi eliminado, destaque de Guilão, 10 barra 3, a equipe da Tioquio vence esse primeiro lado por 5x2, precisa de 2 para empatar e 3 para garantir o GG no Vira, para garantir a classificação para o presencial, Paulino. Vamos ver como é que vem agora a equipe da Tioquio, precisando de apenas 3 rounds, já para, aquilo, garantir, ficar tranquila, vai ter um período aí, bom para treinar, ainda tem CNPB rolando, e é aquilo, já, só fica naquele aguardo para saber quem vai ser o seu adversário, já que, o seu, futuro adversário, caso ela passe, vem da próxima partida. Só para avisar para a rapaziada que está perguntando, o Vett jogou ontem, a Liga Uncharted já garantiu a classificação, ontem, Juventus e Liga Uncharted conseguiram a classificação para o presencial, eles vão se enfrentar na primeira semifinal, hoje, a equipe da Tioquio vai vencer na Match We Play, para conseguir a primeira vaga da segunda semifinal, depois teremos Black Dragons versus Uncharted Black, é mais uma divisão da Liga Uncharted, olha a bala do EHZ na avançada a fundo, ele já carimbou a testa do CLTD King, vai avançando o Vittrex, Vittrex tentando buscar a eliminação, enquanto o RHZ vai marcando o bom set, vai ter o Miribinha ali no cantinho, o RHZ já deixou com 6 de HP o Vittrex, Guizinho e Dodd vai avançando ali pelo Beco, já visualizou o primeiro, consegue a eliminação, aumentou a vantagem para a sua equipe, vai tentando rajar mais um, o Dodd levou outro na Miriba, o Teuzinho ainda consegue levar o Dirk Dodd, mas só tem ele e o menino Toy, o Teuzinho consegue dar uma bala para cima do Quilão, o Toy vem chegando ali pelo MF, o Teuzinho preocupado, tem jogador costa do Toy, o RHZ podia ter pego o costa do Teuzinho, ele já visualizou, pegou de lado, temos que estar sozinho, o Toy veio para pegar o RHZ, o bombsite A não está clear, o MLG está pegando a passagem, ele fica tentando pegar a parte de cima da lixeira, Toy foi passar, tomou muita bala, ele foi eliminado, acho que o Abre 1x0, mais um empata, mais dois, é GG, Paldino. É, Murilão, um round aí para ficar, já com o empate garantido, dois para finalizar, deu, até que conseguiu algumas eliminações ali, o Teuzinho, o Toy, mas estava sozinho, numa situação contra dois jogadores, era um clutch delicado, dado o posicionamento, já tinha sido avistado, tentando que pode, aí a match replay para parar, lá tinha o kill. MLG já levou o primeiro, o Vítix já passou, na verdade, o Teuzinho já passou, olha o Guizinho, consegue levar, dar uma bala para cima do quilão, Toy aumenta a vantagem, o Teuzinho faz a eliminação, segundo o Niang, sobrando apenas o MLG, e a RHZ foi eliminada, MLG está sozinho, já ralfa o primeiro, e faz a biriba, ele está no 1x4, vai tentar a descida, tem o Toy pelo meio, tem jogador, ainda pela casinha da B, o Toy vai avançando, vagarosamente ali, para tentar pegar essa porta, já foi avistado, eliminado, ele volta, tem jogador ali no escritório, marcação do Teuzinho, é ali pelo escritório, faz uma cruzada, com o Vítix, que está ali pela caixa, ainda tem jogador no bombe, ele foi para baixo, o Teuzinho leva, garantiu o double kill, empata, tudo igual, 1x1. Não deixa chegar ao match point, ali a equipe da match replay, consegue dar aquela segurada, para cima, segurada não, é atacou ali, muito bem a equipe, dá o kill, conseguiu finalizar esse round, vamos ver se, é o primeiro, para por aí, ou se engata a marcha de vez, a equipe da match replay. É, a match replay fica preocupada, ali com avançadas, da equipe da 2 kill, vai tentando marcar, avançadas de quase todos os lados, Dark Dodds, marcando, esse meio falso, vai tentar a descida, o Dodds já visualizou, não tomou a bala, a CLT já conseguiu levar a RHZ, Dodds segura, ia fazer o biriba, resolveu segurar, tem jogadores de avançada pelo fundo, ele está com 59, fez uma biriba, vai marcando, MLG está marcando a passagem, jump, shock de MLG, o Dodds ainda leva o toy, Vittix ainda tentando forçar a B, Guizinho está junto com ele, do outro lado tem o Teuzinho, tentando olhar, para ver se não vai rolar, um coxinha pela base, MLG marcando um upset A, 400 e Nyang marcando a B, os jogadores podem tentar forçar por ali, Nyang já visualizou, deu um strafe, vai fazer uma biriba por cima, os jogadores já vão avançando, vem e deriva no pé dele, a rajada foi boa, Guizinho ainda consegue levar o quilão, MLG vai de back, Dodds também, já chegou ali pelo escritório, pode pegar o jogador de lado, ele já encontrou o primeiro ali, preferiu não dar bala para cima dele, Guizinho está na porta, ele sabe que tem jogador bombe, ele sabe que também tem lá no final, Vittix, Guizinho já desceu, ele já visualizou e conseguiu a eliminação, agora é 2x2, ele sabe que tem jogador costas, ele já fala para o MLG, MLG vai para o bombe, vou pegar essa dual aqui, não vou deixar subir, para tentar tirar você do plant, chama no defuso, os jogadores vão dar combate, o Dodds tentou, não conseguiu, é pré-fare do MLG, tem dois, ele toma costas, vira a partida, a equipe da Matches Replay, abre 2x1 nesse vira, ficou complicado ali, se o Dodds consegue, pelo menos, garantir a primeira eliminação, já dá um tapa ali, na equipe, da Matches Replay, ele acaba caindo, aí fica difícil a situação, para o MLG, de concluir o round, ainda acabou sendo eliminado, a equipe da Matches Replay, vai tendo um bom ataque, vai conseguir o seu segundo round, já tem eliminação rolando, é o Niang já caiu, 400, veio muita brimba para cima dele, já tem jogador no bombe, ele já vem pulando, foi eliminado pelo Teuzinho, eles fizeram uma entrada rápida na B, granada no pé do MLG, MLG recua, ainda conseguiu pegar o primeiro de lado, faz brimba na porta do bombe, já tem jogador ali do lado dele, é mais uma brimba, ele consegue dançar para brimba, mas foi eliminado pelo Toy de lado, o RGC já chegou no back, levou o primeiro, levou o segundo, tem jogador ali do lado de fora, Dodds vem com ele, ainda tem 54 balas da Dual Dodds, tem jogador que ainda vai subir o beco da B, ele vem fazendo ali para o RGC, consegue um triple kill, o Guizinho sozinho pode ser encontrado pelo Dodd, o Dodd já viu, ele estava de granada, Double kill no Guizinho, situação de clutch, foi lindo, Double HS 3x1 para a Metsuiple, dois rounds, separam eles de garantirem ali o empate em mapas, e levar para o mapa desempate que é province, é, Murilo, dando trabalho ali, a equipe da Metsuiple consegue um belíssimo round agora, Guizinho, com duas eliminações, e toma ali bala do Quilão, Quilão já consegue pegar ali na entrada, Quilão jogou muito bem o primeiro lado, mas no segundo vai sofrendo, agora ele consegue fazer a sua primeira eliminação nesse Vira, vem chegando o Teuzinho, Toy marcando ali no meio, a MG já desceu, já viu a movimentação dele, vai tentar que ela é uma balinha, estreifou, rajou, no varado tirou apenas um de HP do Toy, Toy vai subindo para o beco da B, tem o Nyang pulando ali atrás da caixa, o 400 marcando a entrada do Bomb, 400 vai para fazer o Biriba, a Nyang já foi pego de lado, o 400 agora tenta para segurar dois, ele marotado, tem jogador do lado de fora, ele pegou o primeiro da entrada, tem mais um, ele tem 28 balas da Dual, jogador vem pulando, ele vai tentar o combate, vai esperar, jogador pulou, voltou, o menino Dark Dolls chega no back, CLT ainda para fazer a descida, ainda tem o RHC tentando pegar a passagem, menino Teuzinho vai cravar junto com ele, eles vão trocar de posicionamento, o CLT vai vir para tentar fazer a entrada, 400 se mantém pelo Bomb, Dark Dolls lá na CT, volta o Dolls agora, vamos ver 400 tentando esperar a entrada, ele vai tentando ouvir, jogadores estão bem próximos a ele, ele tenta marotar o máximo que pode, ali no cantinho, espera, os jogadores subindo, ele marota no canto, não dá cara na janela, vai tentando ouvir o barulho da madeira, barulho do Bomb, barulho de subida, ele vai ouvindo o jogador CLT, tentando a procura, já subiu, ouviu o barulho da madeira, vai ter trocação, ele já pega mais um de lado, é triple kill de quilão, é 4K de 400 quilos, para garantir o empate, ele que não tinha matado ninguém até o momento, desencantou no round, deu um 4K, até então estava ali né, aos trancos e barrancos, não estava conseguindo colher muita coisa, o 400 quilos, acorda no round, importante, porque deixa a sua equipe com, o empate garantido e o match point, irmão, sabe que ela é seu, Baldino? Tão, 20 horas e 29 minutos, agora você está com o BNR, o CNPB, o dólar já leva o primeiro, o NABRIB consegue levar mais um, não, a não, a trocação ali pelo funda grande, o Guizinho já consegue levar o dólar, o NABRIB, o RHC leva o menino, o Série T King, sobendo apenas dois jogadores, é o ponto que garante a classificação, para a equipe, dá o Tio Kill no presencial, sobrando apenas o Teuzinho, o RHC já levou o Guizinho, o Teuzinho consegue levar, o que não, Baldino? É, o Teuzinho está difícil, a situação dele, quando eu já começar a fazer um MLG, já garantiu a eliminação, coisa da equipe da Tio Kill, garante a sua vaga, vou presencial, Murilo, acaba rápido, tão rápido, que não deu nem para a gente falar direito. Patrocínio, vou fazer não, é zoeira, é zoeira, 8x5, então fica esse segundo mapa, GG Tio Kill, Tio Kill, carimba o seu passaporte, para dia 20 de outubro, jogar a semifinal, ou a semifinal e a final, disputar ali, a classificatória, para o PBC 2018, que acontecerá na Coreia, é isso meus amigos, a gente vai para um rápido, e rasteiro intervalo, e volta, com a segunda partida, entre Black Dragons, versus a equipe da Uncharted Black, e não saiam daí, a gente volta já.